Música Cruzando as conversas, oferecimento Galeazes Sul, há 40 anos a evolução dos metais Boa noite, hoje vamos tratar de um tema especial sobre o conservadorismo, o crescimento do conservadorismo no Brasil e no mundo Quem são os neoconservadores e se é uma ideologia, se é uma forma de pensar, isso tudo nós vamos ver em breve com os nossos convidados Antes de mais nada, eu fiquei sabendo de uma notícia que aconteceu agora há pouco e que eu gostaria de dividir com vocês aqui Que eu considero extremamente grave o que aconteceu, o pedido de demissão em massa de toda a equipe da Lava Jato dentro da PGR Porque a Raquel Doge, a procuradora geral, ela teria mandado todo o processo tirando os trechos que envolviam Rodrigo Maia, presidente da Câmara de Deputados e o ex-prefeito de Marília, José Ticiano Dias Toffoli Parente do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli Tudo isso dentro da delação do Léo Pinheiro As acusações envolvendo o irmão do ministro Dias Toffoli e o Rodrigo Maia envolvem Caixa 2 e Propina Então vamos aguardar para ver o que acontece Hoje ainda deve ter repercussão sobre isso em outros canais E amanhã com certeza esse desdobramento não haverá de passar em branco A demissão da equipe, o pedido de demissão da equipe inteira da Lava Jato em protesto contra a Raquel Doge Continuando agora com o nosso programa que promete muito e tem que ser um programa muito bom Porque nós estamos competindo essa noite com o Grêmio Inter Mas por isso que eu trouxe dois craques para debater aqui o tema do conservadorismo Que é uma coisa que muito se fala e muito pouco se sabe, muito pouco se sabe Se fala muito com preconceito, se confunde com reacionarismo, se confunde com retrocesso E as pessoas perguntam conservar o que? Então nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje Com o bacharel de direito e oficial da chancelaria Rafael Yost, aqui comigo E a advogada Maria Cristina Hoffmeister Meneghini São os nossos dois convidados da noite e nós vamos tratar desse tema hoje Então eu começo com a seguinte questão que eu largo na mesa O que é o conservadorismo? Conservar o que? Rafael e depois Cris, vocês podem se trocar Cris, se tu quiser começar o tópico Bom, eu posso até começar, agradeço a tua gentileza Boa noite Fernanda, boa noite aqui para o Yost E boa noite para os nossos convidados também Convidados, desculpa, para os nossos telespectadores Bom, conservadorismo eu considero, acima de tudo, um estado da mente É uma maneira de entender a vida É uma coleção de valores que se tem para olhar o mundo Eu considero, inclusive, comparando O conservadorismo é uma coisa que sempre se atualiza Ao contrário do que se pode imaginar O conservador é aquele que analisa a experiência Aproveita o que vem do passado Aquele que está em ombros de gigantes A gente aproveita todo o escopo do passado E ao mesmo tempo a gente atualiza as informações Eu diria que o conservadorismo está na linha Completamente oposta ao revolucionário O conservador é o anti-revolucionário Já o revolucionário, esse sim eu considero mofo Porque o revolucionário, para mim, ele é tão antigo Quanto o primeiro assassinato Ou seja, o revolucionário, ele tem uma característica Sempre de destruir tudo Para mim, aquele que matou Abel Começa lá, até, eu posso dar esse exemplo Ou seja, para o revolucionário tem que se destruir tudo Burke, inclusive, chamava o revolucionário de um preguiçoso Ele sempre queria talhar o caminho Porque ele não tinha a paciência Nem a prudência Para quem não sabe aqui A gente está tratando de um tema Que a gente quer trazer mais luz sobre ele O Burke foi um dos primeiros a escrever Sobre o conservadorismo Ele é considerado o pai do conservadorismo E a primeira obra mais famosa dele É uma crítica à revolução francesa Exatamente Que ele considerou que foi um desastre na França Porque destruiu absolutamente toda a cultura que existia na França Para não colocar nada no lugar Literalmente Exatamente, Fernanda E para depois Napoleão Bonaparte chegar e se declarar imperador de novo Ou seja, eles acabaram com todas as referências Com os valores Com tudo aquilo que norteava a sociedade Ao invés de só atacar onde estava o problema Que o conservador faz isso O conservadorismo ele não simplesmente olha para a sociedade e diz assim Eu aceito tudo que está aí, está tudo maravilhoso Não, ele olha para os problemas, ele enfrenta os problemas Ele resolve os problemas E ele conserva aquilo que deu certo E aquilo que funciona Exato E ao mesmo tempo usa essa experiência para melhorar o que está vindo na frente Mas jamais destruir Que é o caso do revolucionário É uma construção, né? É uma construção ao longo do tempo Exatamente Vamos ouvir o Rafa Bom, jamais Posso chamar assim? Por favor Não, somos grandes amigos Eu jamais poderia inclusive me considerar um conservador Sem ceder o lugar das senhoras Para se pronunciar primeiro É muito chique Mas de fato é perfeito O conservadorismo enquanto uma corrente filosófica Uma corrente de pensamento Ele vem justamente Ou pode-se dizer na verdade que ele se consolida Ele já Eu imagino que assim A corrente de pensamento conservador Essa questão de aprimorar O que já existe As tradições A cultura legal de um país A cultura de maneira geral Alta cultura, né? Isso existe desde sempre Mas eu acho que se consolida Enquanto uma filosofia política e jurídica Justamente na medida em que o Edmund Burke percebe Que a França está jogando, digamos O bebê fora com a água do banho Então a Revolução Francesa Depõe a monarquia francesa Que de fato tinha lá os seus problemas O seu caráter tirânico Essa é uma coisa que o Roger Scruton Que é o meu autor de referência ao menos em conservadorismo Faz muito bem no seu livro Como ser um conservador Ele começa cada capítulo dizendo A verdade em E tal corrente de pensamento Que se opõe à conservadora Ele já diz A verdade no socialismo A verdade no globalismo Que é um outro tema muito atual E ele admite o que Os pontos corretos As críticas que são pertinentes Que essas correntes de pensamento trazem E depois analisa por que Elas não têm razão Por que o conservadorismo Tem um contraponto mais válido Para essas críticas que elas trazem Rafa, deixa eu só te fazer uma pergunta Para agregar no teu Claro Explanação Baseado em tudo isso Que tu está falando Como é que tu vê Por que que tu acha Que o conservadorismo Tem ganhado tantos terrenos Ultimamente Será que a gente foi longe demais No outro lado Ah, sem dúvida Não seria a teoria do pêndulo Que busca o equilíbrio Sem dúvida Isso é uma coisa que O conservadorismo Pelo próprio nome Pela sua essência Ele busca o que? Ele busca preservar O que deu certo Até agora E é Até uma característica Meio adolescente Tem aquele velho chavão Que no meu caso Inclusive É verdade De que Quem não foi socialista Na adolescência Não tem coração É, tu conhece já E quem Continua sendo Na Depois de amadurecer Não tem cérebro Pois é Que é Eu concordo Plenamente É E o que acontece Na verdade É que O ocidente Perdeu Um pouco Da autoconfiança Nós temos Essa tradição Enorme Gigantesca Herdada Da Grécia Antiga Passando pelo cristianismo Que a Inglaterra Exportou Para o resto do mundo Para os Estados Unidos Esse na verdade É a nossa herança Cultural E no entanto Os últimos 50 anos Pelo menos É um pouco mais Ali É uma tradição Que vem Da França Principalmente Mas que é Uma releitura Do marxismo Vem fazendo Um trabalho Intelectual Considerável De solapar As bases Dessa tradição Devastador Eu diria É Um trabalho Devastador É É o que o pessoal Da escola de Frankfurt Chamava da Como era? Teoria crítica Esse era o nome E que depois veio Michel Foucault Um pessoal Pós-modernista Relativista Exatamente Então Tentando colocar Abaixo Na verdade As próprias Bases Morais E éticas Da nossa cultura Da cultura ocidental E que o pessoal Conservador Justamente O que que eles Argumentam Olha Isso não veio do nada Isso tem um longo histórico Uma longa tradição Tem falhas Como tudo que é humano Nós não somos perfeitos Nós não somos anjos Mas nós temos É que reformar E não Jogar por terra E tentar fazer algo novo Porque o que vem é sempre É sempre A utopia É sempre uma distopia Quando nós jogamos Por terra O que nós herdamos Vem a terra arrasada Genocídio Deixa eu fazer uma provocação aqui Cris Tu não acha que é um pouco Arrogante O pensamento Não conservador O pensamento revolucionário Tu não acha que é arrogante Eu acho que é uma igreja Que quem acha que Por exemplo Que nada do que veio antes Vale nada Que não presta Vamos chegar aqui Vamos detonar Vamos destruir Vamos construir a nossa sociedade Utópica Perfeita Porque ninguém sabia de nada Meu pai era um errado Minha avó era uma moçal Sei lá É a política Porque é uma coisa Meio arrogante Tu achar que tu vai chegar E tu Antes de qualquer um Teve a melhor ideia do planeta Reinventar a roda Reinventar a roda Deixando pra trás Deixando pra trás Séculos de tradições Que funcionam Eu não estou dizendo Que todas as tradições São positivas A gente vê na cultura islâmica Tradições horrendas A gente vê em alguns países Da África Tradições horrendas Que obviamente Precisam ser mais civilizadas Precisam passar por um processo Civilizatório Mas A gente aprendeu muito A gente evoluiu muito Se tu olhar pra idade média E olhar pro mundo atual Eu me espanto Quando eu vejo Que tem pessoas que dizem Nossa Nós estamos andando Pra idade das trevas A gente nunca teve tão bem Apesar de todos os problemas Nós temos Bilhões de pessoas No planeta Terra Todos aqueles problemas Que a gente tinha com menos gente Eles maximizaram Obviamente Pela quantidade De pessoas Mas A gente alcançou Níveis fantásticos De evolução Em diversos temas Sim E isso não pode ser negado Principalmente Aqui Aqui está o calcanhar De Aquiles Dos progressistas Dos libertários E dos esquerdistas Tudo que foi construído Pela civilização judaico-cristã No ocidente Exatamente É como se Nada contra a filosofia De Botequim Entendeu? Mas é como se criaturas Ébrias Resolvessem salvar o mundo Absolutamente Sim Ele tem uma dose De egocentrismo Tem uma dose De desprezo Ao que existe Muito difícil Eu diria Que tem um aspecto Bem psicopata Nisso Que psicopata É sempre aquele Ele sempre se acha Uma mente Grandiosa Iluminada Entendeu? Ele é Deus Então O que eu vejo também Até porque tu falasse Por exemplo No islamismo E algumas coisas De tradições O que eu observe Como uma conservadora Dentro da linha Por exemplo Do Russell Kirk Eu sou uma católica Eu sou uma cristã Católica apostólica romana E eu vejo Que esses valores Todos Da dimensão espiritual São importantíssimos E por exemplo Existe uma diferença Muito grande Entre o que é valor espiritual Para o islamismo Sem menosprezar Várias práticas Interessantes Mas principalmente Aquele respeito ao outro Respeito à mulher Essas coisas todas Que a cultura Respeito à infância À infância Exatamente Que já Por exemplo A religião católica Enfim O cristianismo Preza muito O cristianismo Deve ser Inclusive no cristianismo Nós temos o perdão E a caridade Todos os processos Civilizatórios Passaram por essas duas Religiões Basicamente Pelo cristianismo E pelo judaísmo Sim Não estou dizendo Que nada de bom Foi feito Nas outras Não é isso Não, claro que não Mas grandes processos Civilizatórios De leis De júri De Da gente inclusive Ter acesso A conhecimento Vieram dessas duas Religiões Claro A igreja católica Tem assim Nos concílios Inclusive Toda uma tradição São Tomás de Aquino Santo Agostinho São gênios Eu lamento Que por exemplo Não se possa Difundir mais hoje Até porque Conforme foi colocado Aqui Na verdade O ensino no Brasil Ocultou isso Dos estudantes Isso foi uma coisa Que só depois De um tempo Para cá Que a gente começou A ter acesso Eu queria Rafa Que tu Rafael Que tu Colocasse para nós Assim Se possível As principais diferenças Entre o conservadorismo E o reacionarismo O que faz com que Alguém seja reacionário E o que faz com que Alguém seja conservador Porque uma das grandes Críticas da esquerda Em relação ao conservador Além deles confundirem Com ideologia Que não é Realmente é um espírito Uma forma de ver a vida É que todo conservador É reacionário Isso é uma mentira Sim Sem dúvida Mas é uma mentira Fácil de transmitir Como aliás Todas as mentiras Da esquerda Que é um motivo Ótimo para inocular Elas bem Desde jovem Como foi o meu caso Inclusive Eu acho que Justamente O grande desafio Do conservadorismo Moderno É que Nós precisamos Traduzir Toda a herança Da civilização Ocidental Para jovens Que foram criados Sem uma Uma tradição Religiosa Digamos Muitas vezes Sem noção de autoridade Sim Sim Exatamente A visão de mundo Que é passada Para os nossos jovens Ela é o que? É o materialismo científico Nada do que não é provado Em laboratório Existe Isso é uma visão Que, ok A ciência Nos trouxe Muitos benefícios Materiais Nos trouxe A prosperidade Que nós temos hoje Ninguém disputa Que a ciência É a melhor forma De descrever O mundo material Só que, no entanto Ela, por definição A ciência Não trata Do que? Da metafísica Então, a gente Se nós tomarmos A ciência Como uma visão De mundo Geral Abrangente Isso significa Que a vida Não tem significado Ela não pode ter A gente Não pode atribuir Valores transcendentais A nada E isso deixa Um mundo Muito estéreo Muito árido Para as pessoas Viverem Exatamente E isso eu acho Que, agora Estava vendo aqui Não sabia nem Que havia tradução Em português O Jordan Peterson Eu acho que é um autor Essencial Para o futuro Do conservadorismo Porque ele traduz Até no Ele tem um livro Que chama Twelve Rules for Life É Doze Regras para a Vida Doze Regras para a Vida Aliás, que eu indico Para todos os pais E mães E filhos adolescentes Sim Deve ser lido Sem dúvida Não é um livro De autoajuda É um livro De profunda reflexão Sobre como construir Uma vida Produtiva E feliz Sim O Peterson Ele justamente Traduz Todo o significado E o valor Dessa tradição Ocidental Mas numa linguagem Que é acessível Inclusive Para quem não tem O instinto O impulso religioso Eu acho que isso É o mais importante Eu mesmo Na realidade Cresci Ateu Sem nenhuma Compreensão Mais profunda Da religiosidade Até É uma coisa Que me envergonha Mas é O histórico Não te envergonha Do teu passado Que foi ele Que te trouxe Até aqui É verdade Todos somos Uma construção Se teu pensamento Não é conservador É, mas Pensa bem Tudo aquilo Que tu vivenciou Inclusive A tua vivência Na esquerda Te tornou A pessoa que tu é hoje Inclusive Com muito mais crítica Não, rapaz Não, de fato Mas Existe também Um componente Que eu acho Que é bastante Cristão De Expiar Autocrítica Exagerada Não, de espiar Um pouco Os pecados Da juventude E justamente Quando eu percebi Toda essa riqueza Do pensamento Conservador E Principalmente A realidade Simbólica Que existia No cristianismo Porque O que acontece Como é que Os ateus militantes Richard Dawkins O Christopher Hitchens Esse pessoal Aborda a questão Do cristianismo Eles debatem Com o pastor Malucão Lá do Alabama Que leva Placas De que Deus adeia Os gays Eles nunca Debatem Com pessoas Como o Jordan Peterson Que tem um conhecimento Muito profundo Dos fundamentos Da nossa Civilização A pergunta vale Para os dois Porque eu sei Que a Cris É bastante Envolvida com a igreja Todo conservador É cristão É católico Ou tem conservador Que não é católico Pode ser conservador E ser ateu Pode? Olha Eu vou Refletir Da seguinte forma Todo conservador Ele vai ter Um aspecto Justamente Um aspecto Que é Um aspecto Da alma Sem dúvida Porque ele vai ter Que avaliar valores Não precisa ser católico Ele pode ser cristão Talvez Eu até te passo Rafael Eu não conheço Na minha No meu grupo De relação Conservadores Ateus Porque o conservadorismo Sempre leva A uma profunda Reflexão Da vida Se tu enxerga O mundo Como ele é Um mecanismo Impressionante Em que tudo funciona De uma maneira Fantástica As situações Têm seus tempos As aves Têm suas épocas Tu vê que isso Não foi feito ao acaso É impossível O acaso É a mesma coisa Que macacos Um dia Inventarem Por exemplo A nona sinfonia Batendo palminha No chão É impossível Há um ordenamento Há uma inteligência Que necessita De Exatamente Que nós temos Através da nossa Inteligência Pelo menos Que captar parte disso De fato Eu acho que O conservadorismo Consiste assim Em enxergar O que é bom No passado Nas tradições Que nos trouxeram Até aqui E tentar reformar O que não é tão bom Ou o que talvez Deixou de ser adequado Ao mundo atual Mas é muito curioso Eu adoro Os autores ingleses O que não deve ser A coincidência Porque é o berço Por honorário Do conservadorismo E eu Tenho dois autores Que são O Theodore Daurinpo Até tem um livro dele Aqui na frente Eu vou mostrar os livros Depois E um outro Que eu gosto muito É um autor excepcional Inclusive Tem vários vídeos No Youtube Eu recomendo a todos Chama Douglas Murray O Douglas Murray Ele é um conservador Ateu E gay Então São dois públicos Que se esperaria Que a gente Não alcançasse Existe Existe Assim como eu conheço Vários conservadores Que são judeus E o Murray Ele sempre fala Quando ele é Pressionado Na questão da religião Ah Porque tu é gay Como é que tu é cristão E ele diz Olha Eu não acredito Eu até hoje Sou ateu Mas Nós europeus Todos os locais Que tu vai Todas as cidades Que tu visita Elas tem aquelas igrejas Incríveis Os ingleses Adoram a arquitetura Sim E Eram locais Que tu vê Que eram extremamente Importantes Para os teus antepassados As pessoas chegavam Num lugar A primeira coisa Que elas faziam Era na prefeitura Uma próxima igreja Inclusive No nosso Exatamente Aqui no Rio Grande do Sul E ele diz E Eu acho que a gente Não pode simplesmente Jogar isso fora A gente tem que Aprender a lidar Com isso E a retirar Alguma coisa De boa disso Então É muito interessante Essa visão Porque Ele Ele próprio Diz inclusive Em algumas entrevistas Que Ah Tem muita gente Que reclama Que a igreja Católica Diz que Homossexualidade É pecado Mas Tem uma outra Grande Autora Conservadora Atual Que é a Deidre Maklowski Que ela é Transsexual Ela é conservadora Sim Ela não é Gaysista Ela não é favorável A ideologia de gênero Deixa eu só mostrar Os livros que ele está falando Aqui Eu fiz questão de trazer Para quem Quer conhecer mais Esse aqui é do Roger Scruton É meio Obrigatório Assim Eu trouxe em inglês Porque eu prefiro Ler assim Mas todos eles Têm tradução Para português An invitation To the great tradition Conservatismo Tá Esse é um deles Tá Esse aqui Que para quem gosta De debater É Obrigatório Que é do Ben Shapiro Que é maravilhoso É jovem É moderno Ele fala bem Que é o Bullies Como a cultura de esquerda Do medo E da intimidação Silencia os americanos Aqui tu pode colocar Brasileiros Japoneses Alemães Ou seja Isso vale Para qualquer lugar do mundo Tá A cultura É o tal Do politicamente correto Como que o politicamente correto Cala a sociedade Tá Esse cara aqui é genial Tem um debate De duas horas e meia Entre o Ben Shapiro E o Jordan Peterson Que é outro gênio Tem no Youtube Vários vídeos dos dois Eles fizeram uma série De palestras Pelos Estados Unidos Em escolas e universidades Explicando Por que eles eram cristãos E por que o conservadorismo Tinha a ver Com valores e princípios Inclusive na obra Do Jordan Peterson Esse aqui É o mapa Do significado Maps of meanings Em inglês A arquitetura da crença Esse livro É grosso Ele intimida Mas ele é maravilhoso E o Jordan Peterson Tem centenas De vídeos dele No Youtube E eu vou falar um pouquinho Sobre ele Rapidamente Ele é um professor De Toronto No Canadá Que começou A abordar Determinados temas Em sala de aula Ele ficou conhecido A primeira vez Porque ele gravou um vídeo No Youtube Criticando uma decisão Do governo Da cidade dele De que teriam As pessoas Que lidam com o público De que teriam Que se referir A vinte e poucos Trinta e poucos Tipos diferentes De gênero Acabou virando um professor Dos mais conhecidos No mundo Um palestrante internacional E uma das coisas Que ele mais faz É analisar Contos de fadas Filmes clássicos Histórias da Disney E principalmente Trechos do Gênesis Trechos da Bíblia E explicar Qual a importância De tudo isso Para os dias de hoje É meio como Uma análise De mitos E significados Aqui que o Rafael Falou antes O Theodor Darlene Aqui tem um Dos clássicos dele A faca entrou Assassinos reais E a nossa cultura Para quem quiser Tem Só olhar na internet E vão encontrar Em centenas de lugares Para vender Aqui tem outro livro dele Viagens aos confins Do comunismo Bem explicativo Não é tão forte Que nem o O Gulag Do Alexander Que é tristíssimo E esse aqui Do Roger Scruton Que eu estou lendo agora Que é muito bom Tolos Fraudes E militantes Pensadores Da nova esquerda Esses livros São obrigatórios Para quem quiser Entender o pensamento Conservador E quem quiser Aprender a debater Nos mais diversos meios São livros Muito bons E não vai achar Nas bibliotecas universitárias Não vai achar Não vai achar Eu acho que não consegue Isso é um outro problema Isso é uma questão Que eu quero colocar A seguir Quem são os pensadores Do conservadorismo Os antigos Os atuais Quem são os nossos Líderes políticos Vivos Temos Existem Acho que estamos Praticamente em falta Existem A gente pode dizer Que o Bolsonaro É um conservador A gente pode dizer Que o Trump É um conservador Eu queria que vocês Falassem sobre isso Fernanda Até antes De eu entrar nesse tema Até por causa Da pergunta anterior E uma coisa Que eu acho Muito importante Até porque tu falasse Do Scruton O Roger Scruton É um que Mostra Que a beleza Transforma Então assim Por exemplo Napoleão Bonaparte Quando entrou Em Chartres Ele comentou assim Todo ateu Se sente desconfortável Aqui dentro Porque a beleza Tem Justamente por isso Até que eu coloquei Que o conservador Por ele ter Todo esse aspecto De cultivar Ou pelo menos Partir para observar A beleza Sempre o aspecto Espiritual Acaba sendo Muito mais desenvolvido Porque justamente Por isso que hoje Há um total Desleixo com a beleza Tu acha que isso Faz parte do culto A feiura E da falta de harmonia Sim O culto a feiura Ele diminui A nossa dimensão Espiritual completamente O culto a feiura Ele leva A uma depressão Não tem como Basta que tu veja isso Imagina Napoleão Que era um ateu Depois se converteu No leito de morte Mas ele entra Em chartres E eu já faço Esse comentário Porque a beleza Ela tem um aspecto De redenção também Então Sem dúvida Existem muitos Conservadores Eu até na hora Não me veio nenhum Que são ateus Enfim Mas eles estão Sempre prontos Para a mudança Porque é sempre lento O conservador Tem esse aspecto De se aprimorando Ao longo da vida Mas agora Quanto aos nossos Líderes internacionais Bom Eu considero Do que já existiu No Brasil O Bolsonaro Um conservador Porque ele tem essa Ele preza Família Ele preza Os valores Judaico-cristãos Ele preza Justamente Preservar As nossas crianças Ele está Exatamente Dentro dessa Estrutura Básica Do conservadorismo Ele pode não ter Assim Um aspecto De cultura Conservadora No sentido De ter todos Esses autores Enfim Para saber Fazer essas citações Mas ele age Como um conservador Sim Do ponto de vista Internacional Claro Sem dúvida Um que me chama Muito a atenção Até da hora Que tu falou Não tinha me ocorrido É Trump O Trump é Um conservador Inclusive Eu posso confrontar Com o presidente Anterior O Obama É bem visível A diferença do Obama Como um revolucionário E o Trump Como um conservador Então Sem dúvida É que nos Estados Unidos Os conservadores Eles estão Concentrados No partido republicano Sim E os progressistas Estão concentrados No partido democrata Exatamente Isso é uma coisa Bem clara Essa divisão Exato Não tem Mas a gente tem Muito poucos líderes Né Cris Tem Muito poucos Eu vejo que A gente precisa sim Ter um equilíbrio Em todas as esferas A gente precisa ter equilíbrio Aqui em Porto Alegre No Rio Grande do Sul No Brasil No mundo Mas que esse equilíbrio Está muito longe De ser alcançado ainda Porque O conservadorismo Que está voltando A tona Está ganhando espaço Está ganhando terreno A gente vê Uma quantidade De movimentos Conservadores Nascendo De institutos Conservadores Tem o Instituto Burke Que hoje dá aulas A distância Tem videoaulas De vários tipos De vários tipos E temas Tem o movimento Conservador Tem uma quantidade De grupos No Facebook No WhatsApp Que começam a debater Isso E que as pessoas Estão meio que Tateando no escuro Ainda Porque não há Uma Como é que se diz Não há uma tradição No Brasil De se estudar O conservadorismo Então estuda isso Na universidade Eu me formei em jornalismo E jamais Passei por isso Não li um autor Conservador Em toda a universidade Jamais foi oferecido Para leitura E análise Dos alunos E isso é uma lástima Porque mesmo que Tu não queira ser Um conservador Tu queira ser um liberal Que tu queira ser De esquerda Um libertário Tu tem que ter As ferramentas Na mão Para fazer as comparações Analisar E ter a tua própria opinião O que a gente fala Da tal da pluralidade Na educação Que hoje não é oferecida Né Rafael? Não Sem sobra de dúvida Não é Eu passei O colégio inteiro E depois A faculdade Ouvindo Só na verdade Uma narrativa De que Uma narrativa Meio de que Os conservadores Eram de água Em pessoas Adam Smith E Os poucos Um bando de velho mofado Até pior do que isso Eles eram mal intencionados Adam Smith Valorizavam o lucro Acima de tudo E na realidade É uma coisa Até um pouco engraçada Tu mencionou Os progressistas Existe uma ala Mais libertária Assim Que costuma Sempre frisar Não Cito Não tem posições liberais Nos costumes Não Um verdadeiro liberal E eu sempre digo Olha Então vocês façam um favor Exumem o cadáver Do senhor Adam Smith Informem a ele Ai maravilhoso Que ele não era Um verdadeiro liberal Porque a principal Preocupação dele Era a filosofia moral Ele tem toda uma teoria Teoria dos sentimentos morais Ele foi professor Eu não tenho certeza De teologia Mas certamente De metafísica E moral A base dele De estudos dele Era isso Na universidade de Glasgow Que era o grande centro Lá do Reino Unido Então Na realidade Falta de fato Assim Aqui no Brasil A gente não tem Essa tradição Eu tenho a impressão Como nós estávamos falando Mais cedo É como se fosse Ainda uma disputa Entre Hobbes e Rousseau O homem Ele é bom na essência Ou ele é mal na essência Então nós temos Por um lado A linha de pensamento Anglo-saxônica De que o homem É o lobo do homem E é a sociedade Que impede Que ele exerça Os seus instintos Os seus impulsos Mais destrutivos Mais egoístas E do outro lado Tudo bem Rousseau era suíço Mas era o do cantão Ali mais Francofônico Da suíça E é a tradição Mais francesa De pensamento De que na verdade O homem No estado de natureza É essencialmente bom E é a natureza Aliás, perdão É a sociedade Que estraga com ele Isso é uma teoria Que vai completamente Contra o instinto Animal do ser humano Sim Completamente Porque isso é uma das coisas Mais básicas Do conservadorismo Que acredita Que o homem Precisa de regras E limites Para viver em sociedade E que a teoria E é a maior diferença Pelo menos no meu ponto de vista Uma das maiores diferenças Entre o pensamento conservador E o pensamento liberal Progressista Porque vamos deixar bem claro Que todo conservador É liberal na economia Ficar dizendo Conservador nos costumes E liberal na economia É meio que chover no molhado Porque todo conservador É liberal na economia Se você for ler Kirk Se for ler Burke Vai ver ali Liberdade de mercado Todas as questões Defendidas por Adam Smith Todas as questões Do liberalismo de mercado Está tudo ali E Burke era do partido liberal É Então ele não era do partido Para mim a diferença crucial Entre o conservador E o liberal progressista É que o liberal acha Que tudo se resolve No campo econômico E o conservador já disse Não As coisas não se resolvem Só no campo econômico As coisas se resolvem No campo cultural E se você não tem Uma cultura pré-estabelecida Construída Forte Com uma base ampla O resto Rui Sucumbe Esse é o grande debate Que está sendo feito Inclusive no nosso país Hoje Sim A agenda A agenda cultural É fundamental Para a manutenção da ordem E o liberal Que quer exatamente Que a economia Se flua Que a economia Fique Uma economia forte Não pode Desprezar O aspecto cultural disso Porque se tu não tiver Uma agenda cultural Que preserve esses valores Bom Termina a propriedade privada Por exemplo Que Esse é o princípio maior Eu Quando eu quero sacanear Os meus amigos libertários Eu digo que eles são Marxistas de direita Porque a teoria do Marx Era justamente De que tudo A estrutura De fato Da realidade Eram os interesses Econômicos E o resto A cultura A religião Era uma superestrutura Era uma máscara Que essas relações De dominação econômica Vestia Para se tornarem Aceitáveis E na realidade Quando tu vê o libertário Pensa uma coisa parecida Só que ele acredita Que se tu tiver O livre mercado Como essa base A superestrutura Vai ficar boazinha Não precisa É desnecessária Então Esse é um bom jeito De sacanear os libertários Mas Voltando ali A questão Dos líderes Esse é o mesmo pensamento Que diz assim Vamos liberar as drogas Porque isso vai ser bom Para a segurança pública Sintraficante Como empresário É Esse é o primeiro passo Para tu criar Um narco-estado Sim A gente conhece Outros exemplos De países Que foram por esse caminho E se ferraram Imagina num país Como o Brasil Onde não tem Estrutura sanitária Que não tem A saúde pública Não tem leito suficiente Nem para tratar Quem já tem Doença mental E problema de drogadição Hoje Liberar assim Só para melhorar A segurança pública Isso é uma outra coisa Também Controle de fronteiras Então A gente vai supor Que de alguma forma Essa é uma outra diferença Entre o conservador E o liberal progressista Sim É E Voltando ali A questão dos líderes De fato assim Trump Tanto Trump Quanto Bolsonaro Até acho que o Trump É mais Inteligente Ele O Bolsonaro É um pouco mais Tosco Mais Pé no chão Mas Nenhum dos dois Eu imagino Que tenha jamais Lido um livro Do Roger Scruton Ninguém assim Não Eles não são intelectuais Isso E no entanto Eu acho Fê que isso É um ponto Muito crucial Hoje em dia Que tu vê O Brexit O que está acontecendo No Reino Unido A divisão lá Não está mais Na tradição Partido conservador E partido Trabalhista Ela está Entre as elites Que é o pessoal Que tem um nível superior Que mora em Londres A elite metropolitana Que quer uma vida Mais globalizada Que não se importa De que Digamos Os mais pobres Tenham que competir Com os mais pobres Na China Ou na Polônia Pelo seu trabalho Pelo valor Do seu trabalho Com o pessoal Do interior Então Isso Separou completamente Criou uma nova Esse é um tema Que a gente pode voltar A tratar No próximo bloco Onde eu vou começar Com a seguinte pergunta Os conservadores Metem medo Quem tem medo Do conservador Voltando agora No nosso debate Sobre o que é O conservadorismo Eu deixei a provocação Uma pergunta Provocação No final Do primeiro bloco Para os nossos Dois entrevistados De hoje Rafael Yost E Cristina Meneghini Conservadorismo Mete medo Conservadores Metem medo Há medo Dos conservadores O que é Porque a gente Viu uma reação Tão brutal Querendo chamar De reacionário De fascista De velho mofado Até isso eu já ouvi Todo esse tipo De preconceito Como se algo Tivesse em jogo Muito importante E o conservador Estivesse colocando Algo muito importante Em risco Por estar aparecendo Agora E a gente Ouve absurdos Tipo Que o conservador É terraplanista Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Isso é uma ignorância Falar isso A maioria das pessoas Que eu conheço Que são poucas Vamos dizer de passagem Que são terraplanistas É pessoas que não estudaram Na escola Não tiveram uma aula De ciências decente Na vida São adeptos Da teoria da conspiração De todos os tipos Mas não tem nada a ver Com o conservadorismo Agora Há um preconceito Tão grande Por parte Da elite intelectual Brasileira Hoje em relação Ao conservadorismo Que eles colocam Tudo na mesma panela Como se tudo fosse sinônimo E são coisas Absolutamente diferentes Por que tem medo? Eu acho que os revolucionários Têm medo do conservadorismo Porque eles querem destruir tudo Eles estavam com um campo Nesse país Todo deles E subitamente Eu digo assim Claro A sociedade Pôde tomar conhecimento Do conservadorismo Os livros Puderam ser divulgados Nós pudemos ter vídeos Excelentes Sobre a matéria Porque as redes Foram Nós tivemos acesso A redes sociais Livres Redes sociais livres Livres Facebook Enfim Toda web Nós conseguimos hoje Transitar por lá E ter acesso a esse material Porque assim Por exemplo Nós tínhamos antes O que? Os professores Que estavam tomados Os colégios Tomados por esquerdistas Que faziam uma mentira Sistemática Dizendo que Cuba Era lindo Mais ou menos isso E não havia um contraponto O que que aconteceu? Conforme se teve acesso A todo esse material Até que tu trouxe aqui Para mostrar a Fernanda O contraponto Começou a ser feito E as pessoas Descobriram Que estavam sendo Enganadas Pelos revolucionários Exatamente Então é óbvio Os revolucionários Eles são os orques Eu estava Os orques Não querem Que a liga do anel Vença Porque eles querem A destruição da sociedade Em última análise Estava indo muito bem Estava indo maravilhoso Para eles O terreno Estava todo deles Tudo sob controle Tudo sob controle A gente vê com muita tristeza E eu sou uma crítica Do Paulo Freire Por causa disso A destruição absoluta Que foi feita Na escola brasileira Começando pela pública E a da alta cultura Porque tu destruindo As referências Há um enfoque Em Paulo Freire Que considera Tudo aquilo que é Da cultura Da alta cultura Da intelectualidade Coisa da burguesia Coisa de elite Portanto é ruim Ele criou A luta de classes Dentro do ensino É anivelar por baixo Para que ninguém Se sinta oprimido Na verdade Ele impede Uma mobilidade social De baixo para cima Só pode de cima para baixo Tu pode descer Mas tu não pode subir Intelectualmente Paulo Freire É uma prisão mental E nisso A alta cultura Foi banida Das escolas brasileiras Não vê música clássica Tu não vê alta literatura Tu não vê poesia Não vê referência É tudo assim Quanto mais pobre Melhor Pobre de espírito Exatamente De fraco Isso é uma estratégia Cris Claro A pobreza em primeiro lugar É sempre mental E essa pobreza mental Porque eu digo Que não adianta Às vezes Tu tem muitos recursos materiais E continua preso Numa ideologia burra dessas Nós sabemos O quantos tem por aí Quantas pessoas tem por aí Que tem essa ideologia Malsã Revolucionária E ao mesmo tempo Tem muitos recursos Mas não deixa de ser Uma pobreza mental lamentável Então Foi feito pra isso Quanto mais Tu mantiver Por exemplo Uma população Com baixa cultura Mais tu pode dominá-la Então eu acho que tem Um objetivo sinistro Por trás A gente fala na questão Da ignorância Não de forma pejorativa Mas aquele que ignora Aquele que não tem O conhecimento Que não sabe Ou seja Manter a parte da população Na ignorância Sem saber Sim Faz parte Da estratégia De poder E dominação E o conservadorismo Vem totalmente De uma outra forma É uma forma De pensar Que valoriza A arte A cultura A estética A harmonia Tudo aquilo que foi construído Durante séculos E o conhecimento A necessidade De se passar O conhecimento Para as novas gerações A forma como A educação É abordada hoje Parece assim Que nada Do que foi feito antes Tem valor algum Se passa Uma régua Absolutamente limitadora Se joga tudo no lixo E se parte Do agora Para o futuro Eu sei que tu é um crítico Disso Rafael Sim Sem dúvida Tem na verdade Duas Não são definições Não existe Eu acho uma definição Unívoca De o que seria Conservadorismo Mas Duas Frases Que orientam Muito bem Nesse tema Que eu gosto muito A primeira é do Roger Scruton E ele diz O conservadorismo Ele surge Do sentimento Do qual Todas as pessoas Maduras Conseguem imediatamente Partilhar De que É muito mais fácil Construir Destruir Coisas boas Do que Construir Elas Então Colocar Abaixo É muito mais fácil E até prazeroso A gente sabe Que tem um pouco Disso Na iconoclastia Aquela coisa Adolescente De mostrar Que os ídolos Têm pés de barro Enquanto que Construir É um trabalho Lento Gradual Ardo Às vezes Meio chato Mesmo E A segunda frase Que eu acho Que é bem Lapidar É do Historiador Britânico O Robert Conquest Ele tem Três leis Da política Todas elas Valem a pena Ver Conferir Na internet Mas A primeira Só que é Mais relevante Aqui Que é Que todo mundo É conservador Nos assuntos Sobre o qual Entende Então Imagine que A gente vai Aprender a tocar Piano Tu tem Toda uma Enorme Tradição De gênios Do piano Tu tem Beethoven Bach Hayden Todo esse pessoal Que já explorou Quase todas as possibilidades Daquela arte Que tu quer entender E tu quer Elaborar A postura conservadora Seria o que? Aprender o que esse pessoal Trouxe Se erguer sobre os ombros Dos gigantes E tentar Depois Talvez Elaborar Olha Se tu fizer a nota De rodapé Sobre qualquer um Destes A tua vida Já valeu a pena Mas Se tu quiser Inovar Aí tu vai tentar Com todo esse conhecimento Fazer Digamos Uma nova visão Sobre isso aqui A visão revolucionária Seria o que? Nada disso presta Eu vou Tem um Um compositor Eu acho que Merece aspas Que fez uma Sinfonia Para helicópteros Então eles faziam Uma coisa de pendurar Uma aparelhagem Toda de capital som E deixava os helicópteros Ali por Três minutos E quarenta segundos E dizia que Isso era uma sinfonia E não é Porque não tem Esforço humano Não tem esse catálogo De toda A genialidade De uma espécie Por trás disso Eu acho que tinha Uma também Que era uma sinfonia Que o maestro Fazia assim Deixava a baqueta E ficava Também um tempo Definido De silêncio Isso é uma performance Exatamente Isso é uma palhaçada Não é uma performance Não é uma sinfonia Lembrando aqui Que a gente está No patrocínio De Galeazes Sul Há 40 anos A evolução dos metais Nosso parceiro No programa Eu quero deixar aqui Uma outra questão Antes a gente estava falando Seria todo conservador Cristão E já respondemos Não, pode ser cristão Pode ser judeu Pode ser ateu O que importa É que a base De valores e princípios Que se saiba O que se deve conservar Uma das maiores críticas Que a gente ouve Em relação ao conservadorismo Por quem não conhece O que é É justamente isso Vocês querem conservar o que? Essa violência Esse mundo de desigualdade Essa injustiça Essa homofobia Esse racismo Esse isso Esse aquilo É um pensamento Completamente deturpado Do que é o conservadorismo Eu me choquei De assistir uma pessoa Que eu considerava Extremamente inteligente Que era a Glória Álvares Esse ano No Fórum da Liberdade Que eu sempre via ela Como uma liberal Mas uma crítica À esquerda E ela fazendo uma crítica Completamente equivocada Em relação ao conservadorismo Inclusive ela escreveu Um livro sobre conservadorismo Como falar com um conservador Onde ela trata o conservador Como sinônimo de reacionário Ela trata o conservador Como se fosse aqueles coronéis Os grandes oligarcas Aqueles que não querem Que nada mude no mundo As elites usurpadoras E não é nada disso Eu fiquei até envergonhada Com certa vergonha alheia De ver uma pessoa Que deveria estar tão bem informada Cometer tamanho Deslize intelectual Ali acabou A minha admiração toda Eu até dei um dislike ali Parei de seguir ela No Facebook Porque Quando tu tem Um milhão de seguidores Tu não pode estar cometendo Esse tipo de equívoco O mínimo que tu tem que fazer É te informar melhor Antes de sair escrevendo um livro Lançando em outro continente Mas eu gostaria De comentar o fato Que a gente hoje tem O Google e o Facebook Sofrem uma crítica De censurarem páginas De conservadores É verdade E de censurarem páginas De direita E aí eu pergunto Todo conservador é de direita? Existem conservadores de esquerda? Existem conservadores progressistas? Eu deixo a pergunta Para vocês aqui Bom Eu vou começar comentando Do nono princípio Conservador Pelo menos pelo Russell Kirk Que Todo conservador Ele percebe A necessidade De uma prudente Cotenção Do poder E das paixões humanas Então Ao contrário Do que a Glória Estava dizendo Justamente O conservador É aquele que avalia O perigo Que são as paixões Ele Ele se educa Porque Ele não Não quer ser vítima Porque a primeira vítima Das paixões É sempre O próprio ente Que faz com que elas emanem Ele vai ser sempre O primeiro Vamos deixar claro Aqui que as paixões A que a Cris se refere São aqueles desejos Incontroláveis Irracionais Que dominam a pessoa Não Por exemplo Daqui a pouco Fico com raiva A raiva não deixa De ser uma paixão E eu quero matar alguém Eu não vou Então assim Um anarquista Ou um revolucionário Eu não tenho muitos pudores Em matar alguém Tanto que o número De assassinatos Durante a revolução russa É uma coisa É um Sem limites É terrível Então assim Sem dúvida Para o revolucionário O não domínio Das paixões É uma necessidade Tanto é verdade Que nas universidades Hoje Eles dizem Ah Você só pode ser Todo o tempo feliz Como se a lei da gravidade Não existisse Entendeu E que a gente Não pudesse levar Um tombo por aí Ou de manhã Tem que sair da cama Então assim Primeira Esse como nono princípio Eu acho muito importante No sentido de que Refriar As paixões Que são as nossas raivas Inveja Tudo isso é muito importante Para o conservador Na verdade o conservadorismo É muito mais humanista Do que o revolucionário Liberal progressista Humanista Assim Na valorização Do outro Não Ele valoriza o outro Mas ele valoriza Porque o conservadorismo Vê que todos nós Temos a mesma origem Tá Pelo menos para o cristão Todos somos É o único momento Que nós somos iguais Todos somos filhos de Deus Todos somos irmãos Nessa terra Mas isso é uma visão cristã Sem dúvida Há muitos outros conservadores Com outras visões Mas eles levam em conta Isso Eu acho até uma coisa interessante Eles levam em conta Esse ponto O ponto Que tu tem que respeitar O outro Tu tem que conter As tuas paixões Porque senão Tu nunca vai ser um conservador É verdade Eu quero aqui lembrar Algumas pessoas Devem ter visto Vazou na rede social Uma Na verdade Uma filmagem De uma conversa De uma das Líderes Das chefes Do Google Na área De inteligência artificial Ou seja Era a pessoa Era uma mulher Era a pessoa Que controlava Como seriam programados Os algoritmos Do Google Nas buscas E ela está conversando Com alguém Num bar E ela diz Claramente Que estavam sendo Modificados Os algoritmos Para que não acontecesse O novo Trump Nos Estados Unidos Isso foi um escândalo Foi um escândalo Porque pensar Que uma empresa Com o poderio Que tem o Google Hoje Está modificando Os algoritmos Para que Tudo aquilo Que é de direita E é conservador Fique em segundo E terceiro lugar Na hora que alguém Vai fazer uma pesquisa Ou uma busca Ou que os assuntos Sejam filtrados De alguma forma Ideológica Na hora que a pessoa Vai pesquisar É um absurdo É um absurdo Ou isso está muito claro Na política da empresa Para todo mundo Que o utiliza Saber que isso está acontecendo Ou é uma forma De manipulação Grossera E dentro desse tema Eu trago aqui A denúncia Feita pelo Ben Shapiro Autor desse livro Que eu trouxe aqui Que ele E o Jordan Peterson Estariam sendo Completamente Sabotados Pelo Google Na área das pesquisas Que quando alguém Procurava um livro Deles Ou digitava Alguma coisa relativa A eles Não aparecia Nas buscas E eles descobriram Que isso de fato Acontecia Porque também Vazaram conversas Entre pessoas Ligadas a essas Empresas Citando eles Nominalmente Como autores Que não deveriam Ser facilmente Encontrados Assim A gente chegou Num ponto É tão surreal Que o conservador É tratado como Um subversivo Mais surrealmente Ainda É o fato De que Eles Usavam a palavra Neonazismo Eu acredito Diretamente Ligando ambos Fascista Nazista Os dois autores Que não tem nada disso Taxista O típico Cantilena deles No caso O Ben Shapiro Inclusive Ele é um judeu Ortodoxo Eu nunca vi Eu acredito Que não exista Um vídeo dele Sem um Kipá Aqui atrás Então Ele seria Talvez o primeiro Judeu ortodoxo Neonazista Do mundo É um feito Mas Essa provocação Que tu lançou É muito curiosa Sobre se existiria Um conservador De esquerda Eu queria puxar Um pouco de novo Para a questão Do Brexit Porque A Inglaterra Na verdade É o berço Do conservadorismo Eu acredito Assim Que de certa forma O berço Do ocidente Moderno Então Eu vejo Muito o que acontece Lá Como O que vai Ou já está Acontecendo De alguma forma Aqui Isso é muito interessante Porque Nos livros Do Dowry Tem um outro Autor Também Que é Peter Hitchens Um conservador Britânico Que como eu Foi um trotskista Na juventude E agora Está fazendo Também sua penitência Como eu E Eles falam Por exemplo Assim Do desmonte Do direito Penal Inglês Do desmonte Das escolas Eles tinham Uma coisa que chama Grammar schools Que eram Escolas públicas De uma qualidade Excelente Elas eram As escolas De referência Do Reino Unido E que elas Tinham Uma espécie De vestibular Para receber Os alunos Então Vocês Podem perceber Que era Mais ou menos O que Por exemplo A minha mãe Diz que existia Aqui no Brasil As escolas Públicas Eram As referências As escolas Privadas Eram só Para quem não Conseguia Passar no Vestibular Dessas escolas Públicas E justamente Em nome Da inclusão De todos Esses valores Tão bonitinhos Que o pessoal Da esquerda Jura apresar E que estão Fazendo isso Pelos pobres Eles acabaram Com as escolas Públicas Essas escolas Que serviam De Como uma Forma De selecionar Os mais Promissores Dos jovens Pobres E dar Para eles Uma Novas Possibilidades Na vida Deixaram de estar Porque nivelaram Todo mundo Por baixo Eles estavam No meio De repente De um ensino Totalmente Bagunçado Como é o nosso Que não roda Ninguém Isso também Acontece lá Então Eu vejo A Inglaterra Como Um espelho Nosso Muito próximo É muito interessante Isso E Isso Eu acho Interessante Que o Brexit Ele dividiu A sociedade Britânica Não mais Em esquerda E direita Econômicas Digamos Socialistas E capitalistas Existe Do lado De cada Um Desses Das opções De estar Na União Europeia E se Separar Da União Europeia Os dois Lados Tem o pessoal Digamos De uma Direita Progressista Que acha Que Não tem Problema Tu abdicar Da soberania Nacional Para tu Ter Um Livre Mercado Internacional Globalizado Então Digamos Que seria Uma direita Progressista Esse Pessoal É contra O Brexit Só que Também É contra O Brexit Um pessoal De esquerda A esquerda Pós-moderna Que acha Que as Barreiras Nacionais Não Deveriam Existir A esquerda Internacionalista Desde sempre A esquerda Pós-moderna É globalista Isso A esquerda Sempre teve Um parada Semana que vem Nós vamos fazer Um programa Especial Com a diferença Entre globalização E globalismo São duas coisas Completamente diferentes Nós vamos trazer Pessoas aqui Para debater Esse tema Aproveitando Que eu estou Substituindo Macalossi Nas férias dele Para trazer Esses temas Que eu considero Absolutamente Importantes Temas perenes Eles não são Pontuais São temas Que a gente Deve aprofundar O debate Crucial Eu acho Que todo Esquerdista Moderno Neo-esquerdista Neo-marxista É globalista É mais fácil Tu não ter fronteiras A pátria grande A questão do Foro de São Paulo De expandir as fronteiras De serem todos Irmãos vermelhos Isso é tudo Papo de globalista Sim E A destruição Das culturas locais A submissão Eu gosto Muito De usar O exemplo Dramático Do que a Rússia Fez contra a Ucrânia Que era um povo Absolutamente Cristão Católico Parte da Ucrânia É até Cristão Ortodoxa E que não Se submetia Ao estalinismo Não se submetia Às regras Do comunismo Soviético E o que aconteceu Eles foram Cercando a população Oprimindo Tirando a comida Resultado O cerco De Stalin A Ucrânia Causou Oito milhões De mortes É um maior Genocídio Cometido pelo Regime comunista No mundo todo Se chama Holodomor E você não vai aprender Nas escolas É verdade Deveria né Cris Tu fez uma exposição Maravilhosa Trouxesse inclusive Fotografias E palestrantes Que conheceram E sabiam fazer Narrativa dos fatos Olha Era uma coisa Inacreditavelmente Terrível Porque não era Só matar aquelas pessoas Que o regime comunista Era submeter Quebrar a espinha Não Fazer elas rastejar Assim como bichos Exatamente Sem chance De sobrevivência Roubando toda E qualquer esperança É uma das coisas Mais terríveis Porque assim A questão era Eles não podiam ter A sua própria cultura Eles tinham que ser Submissos Ao comunismo E o primeiro ponto Era Abandonar a religião A perseguição Absoluta Crença Porque o pai-estado Não aceita Que se tenha Outra crença O pai-estado E no caso A substituição Da imagem De Deus Pelo venerável Stalin Como acontece Em todo regime Comunista É o Mao Tse Todos os ditadores Gostam de colocar ali A sua figura Para ser louvada Isso faz parte Da psicose coletiva Que envolve o comunismo Tem uma frase Até do Daurinpo Eu acredito Que seja no livro Esse da Viagens aos confins Do comunismo Que ele diz Que o propósito Da propaganda Nos regimes comunistas Não é convencer Ninguém Porque as pessoas Vivem ali Naquela realidade Eles sabem Que o regime Comunista Não tinha Uma pujança Aqueles mísseis Feitos de papelão Que eles mostravam Nas câmeras É justamente Humilhar É mostrar o poder E dizer Tu tem que te dobrar Essa mentira Tu tem que aceitar A mentira oficial Inclusive dentro Da tua família Se tu deixar escapar Quem sabe Um filho teu Não vai Te dedurar Para os oficiais Tá aí a série Chernobyl Para mostrar O custo Da manutenção Da mentira Da eficiência soviética Quem não assistiu ainda A gente recomenda Que seja visto Vocês já viram Chernobyl? Não São só 5, 5, 6 episódios Vale a pena ver Porque tá Eivado de ideologia Do início ao fim Não, mas só para voltar Para o nosso debate Como é que a gente faz Então Para resgatar A alta cultura No nosso país É uma tarefa Factível? Vamos responder Essa pergunta No nosso próximo bloco Boa noite Cruzeu as conversas Boa noite Estamos no último bloco Do nosso programa Especial essa noite Sobre o conservadorismo No oferecimento Galeazes Sul 40 anos A evolução dos metais Agora eu vou fazer O texto rápido Do nosso outro patrocinador Vou dar uma notícia Muito importante Para quem tem Perda auditiva Você sabia que existe Uma clínica em Porto Alegre Especialista em audição? A Mais Sons Clínica de audição Conta com uma equipe Especializada em perda auditiva Preparada para solucionar Problemas como Dificuldade de assistir televisão Dificuldade de falar no celular E principalmente Pacientes que não se adaptaram Às próteses auditivas Tradicionais Perda auditiva É uma coisa muito séria Ela pode acelerar A perda de memória E o declínio cognitivo Do paciente Além de isolar Socialmente Quem não consegue ouvir Se você tem algum familiar Com problema auditivo Você deve encaminhar Até a clínica de audição Ligue para o número 3061-7373 E agende sua consulta A tecnologia mais moderna Do mundo Referente à audição Você encontra Na Mais Sons Clínica de audição Andando continuidade Ao nosso debate Agora no finalzinho Do último bloco Temos aí mais 12 minutos de programa Praticamente Na noite Em que Grêmio e Inter Jogam E a gente conseguiu Aqui uma audiência Muito boa Para um tema Que não é um tema popular Verdade Não é Mas é bom Que a gente tenha Esse espaço E possa tratar De temas diferentes Que você não vai ver Em outro canal É só aqui Na RDC TV No Facebook No WhatsApp No Twitter No Youtube E no Instagram Sempre juntos Então aqui com Rafael Yost E a Maria Cristina Conversando Sobre o conservadorismo Eu perguntei No final do último bloco É possível resgatar A alta cultura Trazer isso Para dentro da escola Falar sobre valores Sobre princípios Restaurar essas bases Vocês acreditam Que dá para fazer esse trabalho? Eu tenho certeza Por exemplo Já está fazendo aqui Com os nossos telespectadores Isso é fundamental Eu até coloco Que eu fui ver Um concerto Que aconteceu ali No Munho de Vento Com uma orquestra De crianças Crianças todas Que eram de vilas Que foram Devidamente instruídas E tocam Excelentemente Instrumentos musicais E alguns até adaptando Um instrumento Mais sofisticado A um batuco Ficou tão bonito A uma batida Ou seja A alta cultura Sempre é possível Desde que ela possa Ser difundida Desde que tem instrutores Para isso E isso foi roubado Da sociedade Nossa sociedade Deveria reclamar Que foi lesada Por esses ideólogos Esquerdistas E revolucionários Porque para eles É importante Que seja uma população cativa Só assim As mentiras Que eles contam Podem ser levadas a sério Mas quando tu Consegue levar Para a sociedade Cultura Ela muda Ela tem uma outra visão Ela tem uma nova forma De ver o mundo E isso é fundamental Pode sim E deve ser popularizado Mas acho que é estratégico É por isso mesmo Que ela é destruída E afastada da sociedade Porque a cultura Ela é transformadora E quando tu te apropria Da cultura Como a esquerda fez Transformando ela Apenas num objeto De ativismo político Destituindo o caráter De harmonia Da beleza Do falar O espírito E transformando Apenas numa forma De ativismo Militância De alguma causa Tu tá destruindo Uma parte da cultura Eu não tô aqui dizendo Que performances E formas modernas De arte Não tem nenhum valor Não é isso Eu venho de uma família De artistas Eu tô falando aqui Que tu destituir E dizer Este tipo de cultura Não serve Isso aqui Nós vamos botar Tudo lá pra fora E não se fala mais nisso Isso é uma perda De uma parte Muito importante Que as pessoas Deveriam ter acesso Até pra julgar O que elas preferem Pra fazer escolhas Conscientes Livres Porque ninguém pode Escolher de forma livre O que não conhece Exatamente Então sem dúvida Isso é fundamental Pra citar então Um homem morto Europeu Branco Que é daqueles Que hoje em dia Parte da cultura De esquerda Acha que não deveria Mais ter voz Ele escreveu Certo e feito Um personagem Que era um príncipe Da Dinamarca E ele dizia Que um homem Pode sorrir E sorrir E ser um vilão E Isso é uma coisa Que Não vai dizer o nome Do autor William Shakespeare Ah Mas tem que dizer Pelo amor de Deus Contos extraordinários Shakespeare era Um autor Que passava justamente Uma sabedoria Aliás Um insight Sobre a natureza Humana Que eu acho Que não só A maioria das pessoas Nunca alcançou Como nós perdemos Nós avançamos Tanto na ciência E ele conseguia E ele conseguia enxergar Na alma humana Independente de cor Ele escreveu O Otelo Que era um muro Ele escreveu Sobre a Grécia Antiga No sonho de uma noite De verão E no entanto E no entanto Ele enxergava Coisas eternas E perenes Sobre a natureza Humana E eu vejo Essa geração Que posta O tempo inteiro Fotos sorridentes No Instagram Fotos Sorridentes Emoldurando Um comentário Totalmente Descomprometido E confortável Falando a opinião Que é a da moda Sobre Sabe Virtual signaling Demonstrando Exentismo E superficialidade Isso Uma virtude barata E eles sorriem E sorriem E são vilões Infelizmente E eu acho Que O grande desafio Do conservadorismo É fazer O que eu acho Que o Peterson Tem feito Que é Traduzir Para uma geração Que não foi criada No meio da cultura Judaico-cristã Dessa Tradição E desses valores Traduzir Para um pessoal Que foi criado No Cientificismo Materialista O porquê Que esses valores Ainda assim São os melhores Que existem Produzem Os melhores resultados Uma sociedade Mais próspera Justa E correta E tornar novamente Empolgante Isso é uma coisa Que o Peterson Faz muito bem Ele Ele não fala Ele não dá direitos Ele não diz Olha Tu tem direito A isso A isso E aquilo Ele diz Olha Tu precisa Assumir Responsabilidades O sentido Da vida Tá em Tu assumir Responsabilidades Tu assumir Esse peso E tu vencer Tu conseguir Esse senso De valor Pessoal Por tu Assumir O maior peso Que tu puder Justamente Para os outros Ao redor De ti E não terem Que carregar Isso É uma evolução Da maturidade Exatamente E é o que o Burke Dizia É tu ser um elo Entre os teus Antepassados Aqueles que suaram E sangraram Para te trazer Onde tu tá E tu deixar Um mundo melhor Para aqueles Que vão vir Os ainda Por nascer Isso é importante É um compromisso Com as futuras gerações Que é muito importante E quando tu coloca Esse elo Da responsabilidade É tu não ser Um eterno adolescente Que só busca A felicidade Imediata No tempo presente Sem planejar O futuro E destruindo O teu passado Então esse é O espírito conservador É Até porque A adolescência É uma fase E depois Ela passa Tem uma fase Com sorte Ela passa Santo Agostinho Eu tenho quase certeza Que é de Santo Agostinho Para conseguir maturidade O homem necessita De um certo equilíbrio Entre Três coisas Talento Educação E experiência Então o tempo Também é responsável Por burilar A nossa alma Eu acho que Até a gente não falou Numa coisa Que eu acho também importante Por exemplo O psiquiatra Jung Krau Jung Ele dizia Que a nossa estrutura Psíquica Em um determinado nível Ela tem uma parte Que é coletiva É como se fosse O inconsciente coletivo E ele observou Durante todo o trabalho Que ele fez Com os pacientes Que há um mecanismo interno Na maioria das pessoas Que leva Para um aperfeiçoamento Então quando tu rouba A possibilidade das pessoas Por exemplo Se você citasse Shakespeare Macbeth É um espetáculo também Mas o que é a inveja No Macbeth Tu vê a destruição De uma pessoa Pela inveja O que eles encurtiram Muito nessa nova juventude Judiaria Mas é verdade A inveja Você não precisa fazer nada O cara tem Tira dele Ressentimento Ressentimento Uma geração de ressentidos E frustrados Exatamente Isso entra em choque Com aquela disposição interna Que Jung constatava Que é de uma melhora pessoal Então isso tem que ser resgatado Isso o conservadorismo faz Então gente Olha só A gente está encerrando Eu espero que quem nos acompanhou Até aqui Tenha pelo menos visto Que o conservadorismo Não morde O conservadorismo Não assusta Que busquem mais informação A respeito Se quiserem se aprofundar Tem um monte de autores novos Tem um monte de material No Youtube São vastos os materiais E torço que tenha sido útil O debate de hoje Num oferecimento Programa De Galeazes Sul Há 40 anos A evolução dos metais Eu deixo Um boa noite Para vocês Um até amanhã Chamando para o programa De amanhã Que nós vamos ter O debate aqui Sobre a Lava Toga Com o senador Lazier Martins E o doutor Diógenes Que é o presidente Da terceira vara criminal Terceira câmara Terceira câmara criminal Do Rio Grande do Sul Vai pegar fogo Aqui Vai pegar fogo Boa noite Boa noite Cruzando as conversas Oferecimento Galeazes Sul Há 40 anos A evolução dos metais